Como está? Uma das grandes queixas do consultório e também perguntas aqui em rede social dos seguidores é o que eu fazer com a minha barriga inchada? Eu estou sempre estufado. Eu como e noto que estufo com muita facilidade. Eu estou sempre cheio de gases. O que fazer? É sobre esse interessante vídeo que nós iremos falar. Eu sou o doutor Fernando Lemos. Eu sou coloproctologista. Eu sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal. Tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos. Assistem, compartilham, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco. Clique de desinscrever-se. Se você ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos inéditos como esse que nós estamos aqui falando. E o pedido também de início, para não esquecer, se puder fazer agora, parar o que está fazendo. Clique onde diz curtir. Dê um like, dê um joinha, que isso aí é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Nós trazemos aqui apenas informações com comprovação científica. Eu não falo nada do meu achismo, do que eu acho, do que eu gosto. Aqui nós temos uma responsabilidade com você, que é nosso seguidor. Nós já alcançamos os cinco continentes. Já estamos beirando os seis milhões de inscritos. Então aqui, o que eu te falar, você pode compartilhar com amigos e famílias e seguir. Vamos lá. Pessoal, barriga inchada. Doutor, eu estou sempre estufado. O que fazer? Antes de falar o que fazer, o mais importante é saber a causa deste estufamento. Não adianta de nada. Os pacientes chegam para mim e dizem, Doutor, eu já fui num médico que me deu para me tomar simeticona, lufital, flagastro. Não adianta de nada. Ou melhor, é só um pouquinho. Pessoal, é porque você não está tratando a causa. Você está tentando tratar a consequência. E na verdade, eu digo para vocês, quando um paciente é para o meu consultório e diz assim, Doutor, eu tenho a barriga estufada. Eu tenho a barriga inchada. Ou um termo mais bonitinho. Eu tenho distensão abdominal. Já me liga uma série de luzinhas no meu pensamento, no meu cérebro, para dizer, da onde vem? E eu já digo para vocês do início. O tratamento e a investigação, ela é um quebra-cabeça. Se você não colocar todas as peças certas, nunca vai melhorar. Quer saber um exemplo de um paciente meu? Vamos lá. Coisa muito comum. Tratando sempre barriga inchada e estufada por causa que o problema era dito que era gastrite. Que ele tinha refluxo, que tinha hernia de hiato. E usava medicamentos para o estômago e nunca melhorava. O problema dele é que ele tinha inflamações recorrentes na vesícula. Tinha pedra na vesícula, coloelitíase. E inflamava, dava colestite. Foi operado da vesícula e curou o problema de estufamento, desconforto abdominal desse paciente. Como também já aconteceu em inúmeros casos de pacientes que disseram, doutor, eu me operei da vesícula porque na verdade eu tinha desconforto, eu tinha muitos gases e tinha vômitos. E eu operei e continuou com a mesma coisa. Porque o problema dele era um problema no estômago gástrico. Ou às vezes um problema pancreático. Vocês estão entendendo? Porque a investigação é tão chata, é tão rigorosa. Então vamos lá, eu vou tentar de maneira bem simples e resumida fazer um algoritmo aqui para vocês. Eu poderia falar da parte baixa, de doença de Crohn, de retocolite, de enteroressonância para examinar a parte do intestino delgado, de sigmoidoceles, enteroceles. Mas eu vou falar a parte mais básica aqui. A parte mais comum, vamos falar assim, 85, 90% dos casos. A grande maioria de barriga estufada, de distensão abdominal tem relação com o trato digestivo alto. Para você entender, problema do umbigo para cima. Vamos começar com o algoritmo. Primeiro de tudo, eu solicito um exame laboratorial para intolerância alimentar. Eu sempre investigo intolerância à glúten e à lactose. Por mais que o paciente me diga, doutor, eu já tirei, abandonei o leite e derivados e não mudou nada. Eu investigo, muitas vezes eu descubro e às vezes eu vejo que o paciente está consumindo o que não deveria para ter sido consumido e ele achava que não tinha lactose. E eu investigo sempre o exame para intolerância à glúten. Lembrando que o exame de intolerância à lactose, os mais comuns é aquele que você ingere a lactose, depois faz medidas da sua glicose em 30, 60, 90, 120 minutos para poder ver a alteração da glicemia, que deve subir, se baixar, quer dizer que tem relação com intolerância à lactose, se baixar menos do que 20 pontos. Intolerância à glúten, dá para pedir através de exames laboratoriais, tipo anticorpo anti-endomíseo, anticorpo anti-gliadina, anticorpo anti-transglutaminase. Mas isso aqui é só estar dando um exemplo. Vai no teu médico e ele vai te pedir para eu te. Eu investigo intolerância à glúten, lactose para todo mundo. Eu solicito exames de função hepática do fígado, sempre. TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, sempre. Sempre exames das funções pancreáticas, amilase e lipase, sempre. Dependendo do que vir nestes exames, e obviamente, já que eu vou pedir um exame laboratorial, eu já peço hormônio da tireoide, que é o TSH e T4 livre, que é o que eu mais peço. Já peço um triglicerídeo, já peço colesterol, já peço uma glicose, já peço um hemograma completo. Isso aí é óbvio, funcionamento dos rins, creatinina. Mas principalmente eu quero ver intolerância alimentar, função hepática e como é que está a função pancreática. Porque muitos pacientes têm problema de esteatose hepática. Nós temos vídeos aqui que é do fígado gorduroso, gordura no fígado. E muitas vezes o teu estufamento está aí. E eu pego esse exame laboratorial e eu analiso. Dependendo do que veio, está alterado TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, alguns desses exames. Eu tenho que fazer um exame de imagem. Eu tenho que pedir uma ecografia de abdômen superior ou até uma tomografia de abdômen superior. Mas uma ecografia, para uma investigação inicial, está mais do que bom. Muitas vezes eu vou ver, olha, o paciente está com uma esteatose grau 2, que é uma gordura no fígado, grau moderado. Está com uma esteatose grau 3. O problema é o estufamento dele, está aí. Muitas vezes eu vou dizer, olha, está com uma pedra na vesícula. E está com a vesícula com as paredes espessas. Quer dizer, tem colestitismo, uma inflamação na vesícula. Está aí. Está com uma alteração na enzima de pâncreas, a milase de paz. Vou dizer para vocês, ecografia não é um exame muito bom para analisar pâncreas. Não é que ecografia não seja bom, é que é difícil. Tomografia já é melhor. Mas quando tem alteração na enzima pâncreática, eu sempre peço uma ressonância focada na parte pâncreática, que aí é muito melhor de investigar. Você viu? E o paciente, por exemplo, que tem refluxo, que tem sensação de que tem alguma coisa que tranca no esôfago, uma sensação de queimação, de azia, eu peço uma endoscopia digestiva alta. Muitas vezes eu vou lá e descubro o paciente tem o quê? Uma hérnia de hiato de tamanho médio ou volumosa. Está aí a causa do teu estufamento. Está o paciente com uma gastrite ativa de segundo grau, ou até mesmo uma úlcera. Está aí a causa do teu estufamento. Então, na verdade, os exames mais básicos para tu investigares estufamento, barriga inchada, é um exame laboratorial, um exame de sangue com intolerância alimentar e as enzimas, funções hepáticas e pancreáticas, uma ecografia de abdômen superior, eventualmente uma tomografia e eventualmente uma ressonância, mas vamos deixar com uma ecografia, e uma endoscopia digestiva alta. É obrigatório pedir esses três exames? Não. Na verdade, eu como especialista, dependendo do que o paciente me diz, eu consigo direcionar qual desses tem que ser pedido. Eu sempre começo com o exame laboratorial. Às vezes eu já solicito dois deles, ou às vezes até três deles. Então, causas principais, vamos lá. Intolerância à lactose, intolerância à glúten, pedra na vesícula, que é a colelitíase, alteração da função pancreática, esteatose hepática, que é fígado gorduroso, ou fígado gordo, como vocês queriam chamar, hérnia de hiato, problema de dispepsia paciente, que tem hiperprodução de ácido no estômago, tem gastrite, tem úlcera, tem erosões, tem duodenite. Tudo isso aí são causas muito comuns de barriga estufada, barriga inchada. Outros vão fazer a ecografia, mostra a lama biliar, que pode indicar uma discinesia biliar. A vesícula esvazia de forma muito lenta, e o paciente acaba tendo uma digestão muito lenta. Outros pacientes descobrem que tem uma dilatação na parte final do esôfago, que nós chamamos de acalásia. É incomum, mas essa semana teve um paciente que tem que fazer uma cirurgia para poder fazer essa correção. Que nem pacientes que tem hérnia de hiato volumosa, é a indicação cirúrgica. A maioria das hérnia de hiato não precisa cirurgia, apenas quando ela é muito volumosa. Então você tem que entender que dentro desses três exames, o teu especialista tem que te pedir. Ok? E sobre tratamento, doutor Fernando Lemos, que é o que todo mundo quer saber, como eu falei no início, é um quebra-cabeça. Eu já quero dizer para vocês que eu sempre trato meus pacientes com distensão abdominal, paciente com muito gás, eu sempre associo com o tratamento dirigido para o problema. Ah, deu uma gordura no fígado. O tratamento é um. Deu RDIato, tratamento é outro. Deu acidez gásica, o tratamento é outro. Alteração da função pancreática, o tratamento é outro. Mas para todas as alterações, eu sempre prescrevo um probiótico. Todo paciente que tem distensão abdominal, todo paciente que tem muitos gases, todo paciente que tem abdômen distendido, tem um certo grau de desbiose. Nós temos vídeos aqui no canal Planeta Intestino, que a gente fala sobre probióticos, por que eu uso probióticos há muito tempo. E cada vez mais está sendo descoberta uma série de doenças e patologias que nunca se imaginava por causa dos problemas intestinais. Então eu uso probióticos dirigidos para os meus pacientes. Antes que você se pergunte qual o probiótico pessoal, tem uma série de probióticos. E depende se o paciente tem o intestino um pouco mais preso, se o paciente tem o intestino um pouco mais solto, se o paciente alterna entre o intestino preso e diarreia. Você entende como é um quebra-cabeça? Você entende que você tem que procurar um especialista para poder te orientar? Mas probiótico eu dou para todos os pacientes com abdômen distendido. Todos. Se o paciente tem uma gordura no fígado, eu sempre trato com algum hepatoprotetor. Tipo, apenas um exemplo, Silimarina. Tem marcas muito boas, que eu não vou citar aqui para não ser antiético com algum laboratório, que tem marcas muito boas, sempre uso. E associado com alimentação. associado com uma caminhada de meia hora todos os dias. Associado com perder um pouco de peso. Se o paciente tiver triglicerídeos, colesterol elevado, tem que baixar um pouco, porque pode se depositar no fígado. O paciente apareceu com pedra na vesícula e os sintomas estão indicando que é de lá. Tem que fazer cirurgia. Nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos sobre pedra na vesícula, coleritíase. Tem que fazer cirurgia. O paciente apresentou hernia de hiato ou o paciente está com gastrite, com úlcera. Tem que ter um tratamento com medicamento para diminuir essa acidez. Eu sei que em rede social hoje em dia está com a moda de não usar medicamentos, de tudo natural. Pessoal, por favor. Eu falo isso aqui como especialista. Muitos pacientes precisam sim de medicamento. Medicamento de farmácia. Por um curto período de tempo que nós usamos. Mas muitas vezes tem que usar algum medicamento para diminuir essa acidez. Ou às vezes o paciente está com uma gastrite, terceiro grau. Uma úlcera. Você tem que cicatrizar ela. vai cicatrizar com produto natural. Não vai cicatrizar nunca. Daqui a pouco o paciente faz uma úlcera perfurada, uma duodenite que pode perfurar, uma gastrite que pode sangrar, uma úlcera sangrante e você tratando com produtinhos naturais. Não é nem o 8 nem o 80, pessoal. Nem só remédio, nem só coisas, entre aspas, naturais. Tem que ter o bom senso. Paciente está com alteração de enzimas de pâncreas. Vamos mandar manipular ou vamos comprar pronto enzimas digestivas que tenham, geralmente, pancreatina na formulação para melhorar um pouco o funcionamento desse pâncreas. Também a gente pode acrescentar amilase na fórmula. E tem uma série de outros componentes que não é o caso. O vídeo não é sobre enzima digestiva. Isso aqui. Outra coisa. Toda pessoa que tem abdômen distendido tem que caminhar meia hora todos os dias. Não adianta dizer que você está tratando e não está fazendo antivégia aeróbica diariamente de meia hora por dia. Você tem que mastigar 5 a 6 vezes antes de engolir. Você não pode conversar demais enquanto está comendo. Você não pode deitar antes de 30 a 40 minutos depois que você come. você tem que aprender a tomar os 600 ml de água de manhã em jejum e esperar meia hora para poder se alimentar. Nós temos vídeos aqui que já ganhou o mundo sobre água em jejum. Tem que aprender isso aí. Entendeu? Tem que cuidar para não conversar muito enquanto você está se alimentando que isso acaba tendo uma aerofagia que é engolir muito ar. Então, resumindo, pessoal, para vocês. Primeiro de tudo, você tem que descobrir por que você está estufando. qual a causa daqueles três principais exames. E os principais causas eu já citei também aqui. Pessoal, eu não posso me esquecer de dizer para você. Nós temos uma página no Instagram que tem pessoas se beneficiando muito. É um conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube. É dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo, lemos. dr.fernando, underline, lemos. Tem o selinho azul confirmando ali que é a página oficial porque nós descobrimos que já tem mais com 70 páginas fixas do Dr. Fernando Lemos. Então, cuidado para você entrar na página correta. Ok? Abraço a todos e até um próximo vídeo. e até um próximo vídeo.